Nestas campanhas de avivamento com a Bispa Cris Altadeu, temos aprendido a agradar a Deus, amando o que Deus ama. Fique com as seguintes datas e locais da 6ª volta. Vila Franca de Xira, 28 e 30 de Julho. Madeira, 4 a 7 de Agosto. Para mais informações, consulte o site bastacrer.com. Esteja presente e conheça mais de Deus. Estrela presente e conheça mais de Deus.